Fala aí galerinha, beleza? Recado rápido antes da gente começar o vídeo, tá rolando hoje um evento da Stealth Controles pra você poder comprar um controle com um super desconto. O evento vai estar rolando por 24 horas, então acessa o link que tá aí na descrição pra você conseguir comprar com um desconto super especial, beleza? Então fica ligado aí, eu vou deixar na descrição todos os controles que estão em promoção e também, claro, o link do vídeo com o review, caso você ainda não tenha dado uma olhada pra você ficar um pouquinho mais ligado no controle, beleza? Então é isso, acessa o link aí na descrição, nas próximas 24 horas você tem um super desconto pra comprar os controles da Stealth. Mas é bem pequenininho o segundo jump, mas parece que eu dou o segundo jump no ar, vê se eu tô no ar ainda. Dá, você dá um segundo jump sim. É, pode ver, pô, mas desnecessário porque é tão curtinho. É, uma paradinha bem de leve. Já tá pronto? Dá pra ver nitidamente, tô pronto, tô pronto. Ah, e agora tá alimentando. É. Você tá ligado que isso daqui parece ser o teto daquela tumba, né? Porque no teto daquela tumba tem um monte desses 115 aí. Ah, é? Eu nem vi. Se eu chegar na tumba e olhar pra cima tem um monte desses 115. Ih, agora os fios tão brilhando com o negócio de 115, ó. É. É, o mapa é muito bem construído. Mano, não é melhor acumular a galera e fazer, que eu tenho fireworks, tá ligado? Vamos acumular essa galera? É, mas eu preciso fazer pontos, senão fodeu, porque vai ter boss fight, eu tô 100 pontos até que a punch. Eu vou liberar você do seu tormento, por te matar! Bom, você pode fazer um mini-círculo desse lado aí, eu faço do lado de cá e a gente dá um acumulado. Vou pegar o escudo de novo. Ah, aí vem um death machine aí, ó. Nossa, barulho chato. Hum? E foi, 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 foi. Agora eu tenho pra mim que é lá, velho, porque eu acho que essa sala é linkada com a de lá de baixo mesmo, tá ligado? Eu acho que é o teto lá de baixo. Aham. Eu tenho pra mim que é isso. É, salva uma. Nossa, essa música, essa música é da onde? Nossa, a música é de algum FIFA, né? Meu Deus. Segura aí, segura aí esses aí, não mata não, não mata não. Vamos tentar fazer crawler nessa galera. Se bem que ainda tá nascendo, gente, né? Tá. Vamos começar a tacar granada até fazer um crawlerzinho. Nossa, eu tenho duas granadas. Taca aqui nesse mundo, nesse mundo de gente aí. Não fez, velho. Calma, calma, não. Ah, você ainda tinha granada? Pode, você não pode atirar por causa do seu firework, porra. É. Como é que você tinha mais de duas granadas? Eu tinha quatro ainda. Cara, toda hora esse escudo me dá um susto, mano. Ah, é o... É o... É o que eu vou pegar o meu. É. Fora se a gente precisar alimentar algum lugar com esses bichos e passar esse round, tá ligado? É, mas acho que não deve precisar mais não. É, eu acho pouco provável também. Escutou um sino? Ah, você pegou o escudo. A caixa tá onde? Tá lá na cabana do Jugger. O foda é que esse... Esse bicho, ele só nasce depois... Só nascem dois, aí você tem que matar pra nascer outro, tá ligado? Isso deixa lento pra caralho esse round. Uh-huh. 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 O que é que está indo? Acho que acabou, hein. Eles nasceram lá embaixo. Ah, demora esse round deles agora. Aí. Vou pegar. Ah, aqui, ó. O segundo pulo é pra congelar os zumbis que estão à minha volta. Caralho. Olha isso. Vou fazer o teste. Você vai circular aí? Vou. Bom que vem, Maxima. Agora eu tenho quatro granadas. Fica fácil tentar fazer crawler. Deixa eu testar. Não, congelou não. Eita, caiu o FPS pra caralho. Tem que fazer o P.E.K.A.P.O. Poxa, eu perdi o Mule Kick, velho. Ele deu eu dropar outro patinho e me dar o Mule Kick. Ele me deu o Mule Kick duas vezes. Mas você não tem... Ah, você tem pouco ponto, né? Se comprar o Mule Kick, arma aí, fazer o P.E.K.A.P.O. Você vai se fuder com os pontos. É. Mule Kick é quatro pau, não é? É. Nossa, estou meio dano da granada, mano. Aí, fiz um crawler, fiz um crawler. Quase que eu fiz a mesma merda que você e fiquei segurando a granada. Opa, patinho. Vai, vai, me dá um Perk. Ah, deu o Quick Revive. Pra mim veio o banana colado aí. Cuidado pra não matar o crawler com esse banana colado. Eu me afastei daí. Ele não mata, não. Ele só faz os bicho corregar, mano. Me afastei um pouco daí. Talvez dê uma piorada pra tu aí. Ai, não. Bom, não tem mais crawler, né? Ah, acabou sim. Puta que pariu. Ele dropou na minha frente o bagulho. Aqui, olha o rastro que ele deixa. É, eu já vi um dos outros mapos. É. Que merda, velho. Bom, vou pegar o moleque aqui. Dezenove mil já é bastante. É muito bom ver o zumbi tomando um tombaço, velho. É muito engraçado, velho. Não há nada tão fútil como a fútilidade em si. Eu tenho mais coisas importantes para fazer. Pior que isso atrapalha, porque os zumbis ficam agarrados ali. Se eu tiver que passar no mesmo lugar, eu não consigo. Ah, ele matou o zumbi. Mata sim, rapaz. Bom, mas já deu uma boa esvaziada no round, hein. Ou os zumbi tão nascendo longe pra caralho. Acho que ainda tá bem no começo, velho. É, tomo da água nascendo longe. Cara, esse fireworks é muito bom, velho. Olha isso. Levou uma wave aqui. É, tem que tomar cuidado quando você fizer crawler aí. Eu mudo de arma. É, inclusive vou fazer agora. Deve estar comendo gente aqui. Eu vou fazer agora. Que busca bosta Acabou minha granada, é bom, ela vai sair, tem que tacar aqui É, acho que esse daí é o último Eles são os últimos que parou de nascer aqui Não fez, véi Tem mais, ah, tem um Max Amo aqui Uh, nice Agora eu faço, agora Ah, tá nascendo ainda É, porque eu não tinha matado ninguém pra fazer o crawler já Nada ainda Acredito, os zumbis abri... Ah, fiz, 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 nossa, demorou É, tem dois crawlers aqui Cuidado com o Fireworks Não, eu troquei de arma Mano, não vou nem pegar o carpinteiro aqui, véi Eita, da onde você surgiu? Caralho, que mapinha pica, hein, velho Nossa senhora, a gente só pegou mapa top agora Foi aquele primeiro mundo aberto Os últimos três mapas que a gente fez Aquele mundo aberto do OVNI Que a gente não completou o easter egg ainda O... o Castle, né, do... 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 do COD 5 lá Qual é o nome? O... que é a suru É... que era o sauro Que a gente já tinha considerado o melhor mapa de CZ E esse daqui, pra mim, é melhor do que o Castle, véi É, acho que é melhor mesmo Aí, foi Caralho, Chaos Cannon peguei na caixa aqui, viado Uma... que shot, mano É uma 12, é aquela que eu falei, véi E não, é outra 12 essa aí Não, é outra, chama Chaos Cannon Olha esse tiro Caralho Ih, mano, olha isso, olha isso Olha isso LOL Por que que isso tá saindo de mim? É do... não, eu atirei em você com a Chaos Cannon Caralho, você me deixou cheio de vagalume, cuzão Eu acho que é da arma Olha o zumbi atrás de você aí A merda Zumbi atrás de você Calma que eu tô... eu tava... caralho, eu tinha dado alt tab, mano Meu Deus Ainda bem que tem escudo O escudo salvou muito, porque ele não queria me matar nem... bater em mim nem fudendo Mas você fez scroller ou não fez? Pode matar, fiz Ah Pô, mas eu vou até pegar mais... tá aqui na ponte Pô, eu tinha dado alt tab pra dar uns giros aqui no meu... no meu... chat Quando eu dei alt tab, eu falei assim, olha o zumbi, ô caralho Aí até o zumbi... porra do bagulho aceitar Nossa, tem muita arma da hora aqui nesse mapa M40 do COD4 Caralho, de novo a Desert Eagle Vamos lá, eu vou lá embaixo então, cara Ver se tem alguma coisa lá perto do túmulo do maluco, velho Vai lá Eu vou tentar tirar uma arma boa pra fazer a PK Punch Tem... tem um portal, cuzão Nem entra, deve ser boss fight Caralho, tem um portal Vou pegar outra arma e fazer PK Punch também Vou largar esse machado Não vai precisar mais dele, né, velho É, não sei Tomara que não também, porque eu quero trocar É, eu vou trocar, foda-se Se precisar, a gente vem e pega, mas... A gente compra, exato, é Bora Não partiu Bora Bora Eita Ih Ah, eu ia falar isso daqui É aquela área do spawn, velho Ih, tem chiclete Putz, tem chiclete Não tem no mapa inteiro, só tem pro boss Olha, olha a merda Ah Olha ele Eita Eita Nossa, essa arma não faz barulho? Não Ou a música é muito alta Acho que tá bugado o áudio mesmo Ah, é 4500 agora Não posso mais pegar chiclete Deixa eu tentar pegar um Deixa eu tentar pegar um Não atira no hipfire não, hein Porra, é uma pra ter pork extra Eu não preciso pegar esses flats Não atira no hipfire não Que ele espalha a brasa do tiro, hein É, eu vi Mano, a música é muito alta É, é muito alta Ai, cuidado que a lava dá dano Será que é só atirar nele mesmo, mano? Não sei, mano Será que de repente tem que levar ele pra lava, velho? Não sei Deixa eu, cara Segura um segundo Eu tenho que abaixar essa música Não tá dando Ainda mais que eu tô gravando, tá ligado? Music volume Olha, ele pulou em cima da lava Eu tô vendo, não mudou nada Deixa eu baixar aqui de novo Acho que é só atirar mesmo, hein Aí, baixar o master volume Pô, eu tô gravando Não vai ter a voz de ninguém, tá ligado? Aham Tem que levar ele pra lava, é isso? Não, acho que não Não mudou nada Mas ele pulou em cima de uma lava ali Mas não aconteceu nada Deixa eu ver Eu atirei enquanto ele tava em cima da lava também Não, passa a batida É, o problema é que Não parece ter max demo ou nada Mano, se for só atirar nele Olha, ele dá dano com esse pulo, velho Se for só atirar nele, ok Mas A questão é Ele é fácil Ele é lento Então, se for só isso A não ser que tenha um segundo estágio, né? Tenta fazer ele escorregar Esse pulo duplo não deu nada nele também Não Fica slideando Slide a porra toda aí Não muda nada Ele passa a batida Não adianta pular que dá dano Vai, mano Vai acabar a minha munição, velho A minha daquela Daquela LMG tá acabando Calma, segura ele aí Deixa eu olhar o top aqui É Ele só fala Vai pro portal Vai pro boss fight Depois que você tem o boss fight Você ganha todos os perks Ó, os perks todos eu já tenho Não adianta pular, mano Porque o dano pega ainda É, eu não tô tomando dano nenhuma vez Acho que é só ficar longe Só Se eu tiver um ponto fraco, de repente Eu tô tirando na cabeça Pode crer Esse boss parece o bicho do Killing Floor, mano É, se o boss fosse só isso E a gente acabar matando É meio fraco a fight, né? É, bem isso Só o fato de ter boss já é Faltou Faltou velocidade nele, né? Mano, parece que as balas tão batendo e ricocheteando, velho Olha, eu tomei dano Não sei se tem um ponto fraco pra atirar nele Segura ele aí, segura ele aí Ó Ele tá parado aqui, ó Tá aí Pegou uma pedra Ih, ficou rápido Tá, gasta toda munição aí Que já já eu pego o Max Zero Não tá nem piscando Acho que ele é eterno esse aqui Pô, mas ele Pra ficar difícil Tinha que spawnar zumbi, tá ligado? É só botar zumbi pra spawnar junto Já era Ai, caralho Tirou em mim Da puta Mas nem me deu dano, eu acho Pelo menos se deu Eu não fiquei nem vermelho Não some, não some É, quando você quiser Pode pegar É que eu tô gastando do canhão aqui também Ah, tá Olha, ele tacou pra mim De costas ele tacou o bagulinho Ih, morreu Morreu Nossa, eu tava mutado, mano Valeu, Eduardo Caralho Eu tinha mutado a live, mano Mas enfim, era só matar o boss Vocês não me perderam falando nenhuma besteira Vê o vídeo depois que vocês vão me ouvir Dois, quatro, seis, oito, dez Doze perks no total Ih, é Eu ganhei mais Ganhei o Deadshot E o da voadora E um do cara levantando peso Calma aí Oh, sorry I never meant to hit anyone Thank you for releasing me From the ether I can now rest in peace And be free with my children Thank you And that's your kind source Oh, and one more thing before I leave One more thing before I leave Not too happy about his boss I can tell you the truth I never liked that there A asshole in any way Not too happy about what? Se você não falar Eu entendo Alphidesen 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 eu entendo Agora mais um round só Porque eu já tô cansado também Ah, eu nem tenho munição pra porra louco Só tenho canhão só Pô, a gente pegou o Maxemo Não pegou? Não A gente deixou o Maxemo lá Não pegou Não deu tempo de pegar Muito bom mapa, mano Caralho, o melhor mapa até agora Pra mim de CZ disparado É, eu acho que é melhor mesmo O do Castor é muito bom Diga-se de passagem É, um que eu gostei muito Que a gente fez Logo no começo pro DPP É aquele lá do O da nave lá Lembra? A nave que atirava no mapa Que eu falei Só atira nos noobs Cai em mim também Aquilo era CZ? Claro que aquilo era CZ Ah, você achou que aquilo era o quê? Aquilo não era IW não? Não Que IW? CZ, pô A gente fez com o Jeff E os caralho Eu tinha certeza que aquilo era IW, mano Meu Deus Não, calma Não tá confundindo as paradas Tem O IW tem alien, porra Mas o O mapa é de Marte, velho É em Marte o mapa Mas assim Um planeta lá Não foi um que deu um tiro E você falou Vou entrar aqui E ficou escondido lá dentro E ele atirou em você lá dentro Exato Aquilo não foi a W, mano? Meu Deus Que a W, porra A W IW, não IW, IW Ah, IW também não Não, IW nada IW é o do parque lá E acho que você só jogou o do parque só Não jogou os outros É, esse pau eu só joguei o do parque IW Pô, e o Jeff perdeu o outro mapa pica de coisa, velho Um ele dormiu No outro ele crashou o jogo É, não Esse aqui ele ia adorar Porque tem as dicas E tem que ficar lendo E ficar... É... Esse aqui é o que ele mais ia gostar Mais que o do Castle Sim Se... E aí Obrigado.